GROK GAME GROK GAME GROK GAME GROK GARDER killer e segundo os lazarento eles não morrem só morre de uma forma se você observar eu tenho que sair vem virar virar um ano aqui e usar bomba é a bomba que destrói os ossos do bichinho aqui vai ficar batendo neles horas e horas e não vão morrer então tem que botar a bomba assim ó e tchau com o lobo não dá para matá-los e depois que faz mata todos com uma bomba abre-se um baú e nós vamos lá ver o que tem esse baú vamos lá o meu filho rola não menino e o que tem aqui dentro nada mais nada menos que um coração mais um pedaço precisa de mais dois para ganhar mais um coração agora vamos voltar lá para aquela parte que estava em cima adiantar o processo é volta com o negócio aqui e esse ponto vermelho que estão vendo aí me bateu aqui para lá o outro no flash também ó você vai entrar nesse buraco aqui ó é aqui que o da que o darmos né acho que é dar o nome dele está vai entrar aqui você vai não encontrar com o lazarenta aqui porque a gente precisa acessar a vila oculta né assim dizem aí o cara aí ó o cara tá aí metendo o punho na a pedra aí o treinamento do bruce lee aí ó a cara do zang f e foi menino aqui é um vilarejo escondido pequeno mano os anciões também o chamam de povoado esquecido estou sentindo um cheiro estranho no ar o cheiro de monstros e são monstros como hienas que saqueiam tudo que encontram em seu caminho são 30 não mas tem uns 20 certamente são sobreviventes de um grupo maior se for tudo isso vou avisando terá que acabar com todos para poder salvar a moça que procura antes de entrar aí contarei o segredo para vencê-los acabe com todos antes que percebem sua presença é entendido pequeno mano lá volta embora ó pois então vamos tentar fazer no stealth aqui aqui a vila oculta parecendo uma casa casa casinha de faroeste e a pior que parece mesmo ó ó tem as hienas ali o objetivo agora é destruí-las então vamos lá tomando conta aí as hienas musiquinha também e lembra o velho oeste nosso red red action eita nós red dead red action acho que é assim que fala bem vamos lá como que eu faço para matar eles mais fácil aqui vamos pegar o arco é claro nosso arco e vamos usar nossa máscara olha nossa máscara ali pra pra que pra fazer o olho de águia né nossa mira de snipe ou fiz merda aqui ô jesus do céu vamos de novo arco e máscara pronto agora é só pegar o arco e dá um zoom aqui maneiro e a gente atira de sniper a velha a velha a moda antiga ó já era tem mais um ali ó o cara ali vamos chegar mais perto ó o shift menino caiu nós temos um mais um andando ali já se aproximando tome já era tem mais um outro lá em cima tem dois aqui mano já era tio e a bolsa explode ó ó o outro lá em cima ó lazarento pegou no pé morreu tem mais um ali bota o shift aí e já era tinha um aqui em cima não tinha aqui 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 que tá andando ó não tá aqui ó vamos acertar no shift dele ó já era tio é moleque e sniper zelda agora a gente precisa chegar mais perto um pouquinho eu não sei se eles me veem vai chamar mais gente de qualquer forma vamos continuar na surdina tem mais um ali ó eles não tão me vendo são burros pra caramba tome oh um lá embaixo ó a ver se vai explodir esse negócio aqui aaa legal explodiu bacana é fi beleza pura vamos andar um pouquinho mais pra cá com calma pra ver se tem mais gente pra cá opa o cara me viu o cara me viu mandando flash lazarento ó tome fila égua acabou é aqui acabou agora a gente vai ter que olhar dentro das casas ó tem um cara ali velho tem outro ali também na mesa embaixo ali ó tome ó o cara aqui ó na janela velho oh meu tirei eita nós caiu em cima de mim o peste ó ó outro aqui o desgraçado ele é rápido ele é rápido ó deixa eu sair daqui vamos pegar ele por trás aqui ó ó oh tem outro aqui ah esse aqui caraca velho os meninos são violentos tem mais alguém jogando flash em mim aqui eu vou lá bater nele mesmo vamo lá errou tio vamo filho de uma rapariga tem um peste ali em cima ó vou pegar ele aqui por trás aqui ó vai nem saber o que aconteceu ei ia pegou só no espinho na janela mano caramba bicho show de bola vamo ver aqui agora oh tem um ali em cima vou lá vou lá ó ó ó matiu doideira hein acabou aqui acabou vamo olhar o outro lado aqui errrr que nóis hum nada aqui acho que eu vou ter que entrar nessa nessa casinha aqui ó ó tem um cara ali ó lá não tem janela tem a janela agora que isso aqui dá pra passar por aqui não não será que eu consigo acertar o cara por aqui por fora vamo tentar cadê você tchutchu é não vai não olha ó olha o cara ali agora que dá que dá pegou na mesa destruiu a mesa que flecha é essa gente com a sombra do lado da gente tá aqui em cima mano como que eu vou entrar lá isso aqui isso aqui explode e abre a janela será vamo tentar esconder aqui atrás da madeira com uma flecha é abrir o caminho pra chegar próximo oh entrei o cara aqui aqui em cima o peixe ó vamo toma tem outro ali tem outro ali tem outro ali uuuh rapa na beiradinha não acaba mais não gente ae acabou ah agora alguém saiu da casa aí ih rapaz a moça aí ó a senhora dos 90 anos não escuto mais as risadas dos monstros espere você espere você o salvador é você o salvador desculpe por não ter aberto a porta meu nome é impas sou a única habitante desse pobre vilarejo leva o nome da de uma das fundadoras deste lugar neste vilarejo há muito tempo atrás viveu um clã que servia a família real mas ele já não é como antigamente agora esta terra está infestada de monstros e é muito perigosa desculpe por perguntar mas seu nome é link ah eu sabia então foi você que me salvou que salvou aquela linda moça que jovem valente quando ela estava aqui sempre me animava dizendo que você viria a me ajudar padre ficou muito preocupado quando lhe disse que eu não ia ajudá-lo comandado real devo permanecer aqui até que uma certa pessoa chegue não importa o perigo é minha obrigação ah estou me arrastando coisas da idade quero lhe pedir um favor poderia devolver isto a ela é muito importante ela sempre levava consigo entretanto emprestou para esta velha boba para proteção você obteve o colar de ilha ele deixou colar com uma mulher que a salvou um colar é uma pista para que ilha recupere a memória acredito que mantive-me sã e salva graças a esse amuleto por favor poderia entregar para aquela moça se não for muito incômodo então nós vamos retornar a Vila Cacarico para então levar esse item para a ilha para ver se ela recupera da amnésia infeliz que ela está vamos lá vamos voltar vamos dar aquele salto no verde e voltar para a Vila Cacarico já aqui na casa do nosso amigo Renato vamos falar com a ilha aqui sobre o item vamos mostrar o item a ela e ver o que ela acha desse negócio aqui eu... eu te conheço sim esse cheiro de relva é tão familiar de muito tempo de quando éramos crianças eu e você você sempre esteve perto de mim você sempre esteve perto de mim Link eu te conheço ae de que você tenha uma vez eu te conheço que você tem eu te conheço mas eu te conheço um eu te conheço Amém. Este presente é para você. É uma coisa que eu quero lhe entregar antes de seguir viagem. Por favor, Link, pegue. Você obteve o apito de cerâmica. Ele a fez especialmente para Epona. Que é Epon, o nome do cavalo que eu deixei. Ficou Epon. Bem, isso serve para chamar Epona em qualquer lugar do mapa. Então se eu estiver lá, eu chamo ela. Não precisa se preocupar comigo. Quando você voltar, estarei esperando. Sim, senhora. Link, lembra do que eu falei sobre o Cetro Celestial? Essa é a história do Mensageiro Celestial, que segurava um cetro. Quem me contou foi a adorável mulher que me salvou. Segundo ela, no povoado, durante gerações, eles guardaram algo que irá precisar o Mensageiro Celestial. E eles o protegeram até hoje. Mas não podem entregar este artefato até que o Mensageiro apareça com o cetro. Por isso que a senhorita não pode deixar a cidade dela. Diga uma coisa. Link, não sabe quem possa ser esse Mensageiro Celestial que tenha uma espécie de cetro? Pois bem, meu povo. Eu tenho esse cetro. Então, a propósito. Esse amigo de Thelma está agora lá embaixo. Eu ia banhando e vesti. O menor meu estatus aqui está no tempo. O cara está lá embaixo ainda. Eu tenho um cetro. Então eu preciso fazer o quê? Voltar lá na Vila Oculta. E mostrar o pau para a véia. É só mostrar o pau para a véia que ela vai ficar... Vai me dar alguma coisa em troca. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a vila novamente. E mostrar o pau para a véia. Chegando aqui, vamos chamar a véia aqui. Mano, a véia aqui é da hora, essa véia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela tem um monte de gatinhos. Vários gatinhos. De todos os tipos, de todas as raças. Frajolinha, amarelinho. Olha lá. Eu adoro gato. Olha só. Olha o bicho brincando lá. Da hora. Vamos conversar com a véia aqui. Está tudo bem com a moça? Não tenho nada para oferecer. Mas, por favor, sinta-se em casa. Vou mostrar o pau para a véia. Ei, esse cetro. É o lendário cetro do domínio. Ah, será? Você? Você, então, é o enviado dos céus? Segundo a lenda de meus antepassados, houve um tempo em que a realeza ainda se relacionava com a Uzuka, o povo dos céus. Uzukas, o povo celestial, deram à família real um cetro, dotado de um misterioso poder. Chamavam-no de o cetro do domínio. O cetro só deveria ser entregue ao enviado dos céus quando a família real precisasse comunicar-se com o Uzukas. Meus antepassados guardaram por gerações o livro que, por ordem real, só deveria ser entregue ao enviado dos céus. Esse livro é esse. Tome agora. Ele lhe pertence. E eu ganhei um livro aqui, mano, que fala sobre a língua antiga celestial. Bem, vamos pegar esse livro aqui agora. Este livro está escrito em uma antiga língua celestial. Me alegro de ficar nesse vilarejo. Se não fosse por aquela moça, nunca teria te conhecido. Isso, sem dúvida, deve ter sido obra das deusas. Igualmente por ter lhe conhecido. Bem, tirando os gatinhos aqui, mano, que eu posso pegar e carregar no local. Olha que legal, mano. Muito bacana. Eu tenho que levar agora esse livro lá para o amigo da Thelma, que está no porão. Olha o gatinho, mano. Olha o gatinho. Que está no porão lá da... da casa do Renato, na Vila Cacarinho. Mas dá vontade de ficar aqui com esses gatinhos, mano. Bonitinho demais, né? Deixa eu pegar outro aqui. Pegou. Ih, o tricolôzinho. Ah, bonitinho, ó. Mas vamos fazer, gente. Vamos embora lá. Vamos voltar para... para a Vila Cacarinho. E descer aqui no porão da casa do Renato e conversar com o cara. Esse é o cara, o Shed. Olha o livro, Shed. Olha aí, desgrama. Tem que ser pertinho dele. Olha aí, menino. Olha o livro, figurinha. O que é isso? Ah, são as escrituras celestiais. Onde você conseguiu isso? Está querendo dizer que pode ser a palavra para quebrar o selo. Ser certo. Vamos tentar. É uma palavra mágica que vai arrebentar o negócio aí. E a palavra é? Bem, não aconteceu nada. Talvez não seja essa estátua. Hum. Link, obrigado. Você me ajudou a solucionar o problema. Vou devolver o livro. Agora vou tentar em outras estátuas. Já passei tantas vezes por essas estátuas que até eu memorizei tudo. Vou marcar em seu mapa a localização delas, caso precise. Lembre-se, cada uma dessas marcas está próxima de uma estátua da coruja. Agora, se me der licença, lá vai o lazarendo e ir embora. Tanto trabalho para nada. Opa. Opa, opa, opa. Ih, galera. Voltou a ter poder o Cetro, mano. Show de bola. Hum, maneiro. Neste livro estava escrito o encanto que despertava a magia do Cetro. Agora você pode mover as estátuas como antes. Bem, Chad disse que havia colocado uma marca nos lugares onde havia uma estátuas de pedra, não foi? Então devemos chegar a esses lugares. Certo, Link. Vamos embora. Então, pessoal, é o seguinte. Nosso próximo passo para a próxima gameplay é alcançar todos os pontos que o Chad marcou no nosso mapa. Mas isso vai ficar aí para a nossa próxima gameplay porque aqui tem gameplay todos os dias e você não pode perder nenhum episódio das nossas séries tops aqui. RPG, luta, ação, tiro, tudo, mano. Tamo junto, galera. Aguardem os próximos capítulos. Até a próxima. Fui! Fui!